Item de número 4 são os processos 48.500.00.17.47.2017.27 e 48.500.00.54.67.2016.15. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Hidroelétrica Panambi SA, a Hidropam, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, bem como definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022. Relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega, que encontra-se de férias, portanto o voto será lido pelo diretor Reiv Barros do Santos. Conforme o contrato de concessão de distribuição 86 de 2000, que regula a exploração dos serviços de público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da hidroelétrica Panambi e Hidropam, a 4ª Revisão Tarifária da Concessionária ocorrerá em 22 de julho de 2017. O Decreto 8.641, de 2 de junho de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição constitucionante à Lei nº 12.783, de 12 de janeiro de 2013. O despacho 3.540, de 20 de outubro de 2015, aprova a minuta do novo termo aditivo contratual, segundo as diretrizes do Decreto 8.6461, de 2015. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério da Energia, foi assinado o termo aditivo ao contrato de concessão da Hidropon, prorrogando a outorga por 30 anos. As metodologias aplicáveis ao 4º ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. As técnicas aplicadas contemplaram a regulamentação dos procedimentos tarifários a ser adotada para distribuidor de energia elétrica, com contratos de concessão prorrogados conforme a resolução normativa 7.611-2017. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, por meio da outra técnica de 32 e 4 de abril de 2017, propôs os limites dos indicadores de DEC e FEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da Hidropon, de 2018 a 2022. A SRD apresentou o cálculo das perdas técnicas regulatórias pelo Memorando 121, isso em 4 de de abril de 2017. A SFF, através do Memorando 161, de 28 de março de 2017, informou o valor referente à base e à mineração da concessionária. E a SGT, mediante outra técnica 79 de 5 de abril de 2017, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da Hidropon, é o relatório do diretor André. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 9, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública, no sermo do artigo 4, parágrafo terceiro da Lei nº 9.427.96. A revisão periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário e inclui os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação de serviços de distribuição dentro de elétrica e também do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a Hidropon a ser submetido à audiência pública é de 7,32%, tendo como base de comparação os custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas. Para o montante do cálculo, foram adicionados componentes financeiros, correspondente ao valor de menos 1,54%. Na tabela 1, nós apresentamos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que corresponde a 9,10%, sendo 17,58% para os consumidores de alta tensão e 4,48% para os consumidores em baixa tensão. O impacto a ser percebido pelos consumidores depende do subgrupo e da modalidade tarifária aos quais cada um pertence. A diferença entre os efeitos médios do grupo A, alta tensão e B e baixa tensão, tem relação com os efeitos de custos que sofrem alteração, principalmente os custos de transmissão da rede básica, com maior peso no grupo de alta tensão, além da nova alocação dos custos da parcela B entre os subgrupos tarifários pelo recalco da estrutura tarifária vertical. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. Então, no gráfico 1, apresenta os principais efeitos de custos que contribuem para o efeito médio. Primeiro, é uma variação negativa de menos 1,51% para os encargos setoriais. Os custos da transmissão teve uma variação de 6,75%. Os custos da aquisição de energia, uma variação positiva de 1%. Reajuste, receitas recuperáveis, menos 0,05%. A distribuição, 1,13%. Componentes financeiros, menos 1,54%. E os efeitos da retirada de componentes financeiros de 3,32% positivos. Isso levou a um efeito médio de 9,10%. Com relação ao reposicionamento tarifário, o equilíbrio financeiro, esse reposicionamento envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. No reposicionamento, o equilíbrio da concessão ocorre por meio do ajuste das tarifas homologadas no último em ajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita do serviço de distribuição requerida e verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e, aí, no caso, custos de serviço a atender, a qualidade firmada pela ANEL e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudente. Tal receita é composta, que soma a parcela A e da parcela B. Na quarta revisão tarifária da Hidropon, a receita requerida é maior do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário de 7,32%. A tabela 2 demonstra o valor de cada um dos ídolos da receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente do reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida na revisão. Na tabela 2, nós temos a revisão, a proposta da parcela A, uma variação de 8,83%, custo de transmissão que correspondeu a um valor de 124,39%, receita recuperada de menos 42%, custo de aquisição de energia 2,09%, a parcela B 3,79% e, considerando a avaliação da RTS, 7,32%. Os efeitos componentes financeiros foram negativos em 1,54% e a retirada positiva em 3,32%. Tudo isso levou a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,10%. O reposicionamento econômico de 7,3% é composto pelo acréscimo de 6,19% da parcela A e de 1,13% da parcela B. A parcela A, que independe da vontade da gestão da distribuidora, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos em legislações específicas. Há as atividades de transmissão e a geração de energia elétrica, inclusive geração própria e receitas irrecuperáveis. E nessa parcela sobressaiu a redução dos custos com encargos setoriais, os quais impactaram o reposicionamento tarifário em menos 1,51%. Desses encargos, destaca-se a cota CDE-Uso, paga por todos os agentes que atendem a consumidores finais cativos, e livre no sistema interlegado nacional. A nova cota definida para Hidropon impactou a revisão em menos 2,37%. Destaca-se também o aumento dos custos da transmissão, que impactou positivamente na revisão das tarifas em 6,65%. O aumento percebido decorreu da previsão do aumento do custo de transmissão que será levado pela incorporação da RAP das transmissoras de remuneração, LSE-IPC, resistente em 2000, que não foram indenizadas na época da publicação da provisória 579 e também decorrente da portaria 580, 2012, do MME, da Ministério da Fazenda e MME. Após a conclusão da AP-68, 2016, que propôs tratamento regulatório para a valorização desses ativos, em atendimento ao disposto da portaria MME 120, observa-se um aumento expressivo nos custos da rede básica, transporte, taipu e encargo da conexão, em relação às tarifas homologadas no ciclo 2016-2017. Ressalte-se ainda que o impacto dos custos com a compra de energia de 1%, tal resultado decorre do acréscimo do custo de aquisição de suprimento, que também substituirá a geração própria. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre o reajuste 2016 e o atual reajuste. Então, nós observamos que, em relação a contratos bilaterais, houve uma avaliação de 2,10%. Em relação à geração própria, menos 100%, uma retirada total da geração própria. Em relação à Proinfa, uma avaliação negativa de menos 15,22%. Tudo isso levou a uma avaliação da parcela de compra de energia de 3%. Quanto às receitas irrecuperáveis, houve uma redução de menos 42%, em relação aos valores contidos na tarifa com impacto de menos 0,05% na atual revisão. Esse resultado proveu principalmente na mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório da receita irrecuperável, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a ser adotado para distribuidor de energia elétrica com contratos de concessão prorrogados. O percentual regulatório incide sobre a totalidade da receita requerida adicionada aos componentes financeiros e receita de bandeiras e é redefinida em cada processo tarifário. No regulamento anterior, a parcela da receita referente aos encargos setoriais recebia tratamento diferenciado, tendo como base o desempenho real das empresas. Contudo, entendeu-se que a adequação imposta pelo novo aditivo contratual sustentou o aprimoramento metodológico com relação a esse ponto e foi eliminado o tratamento em separado para determinado item da receita. E no caso da hidropon, essa mudança levou a uma redução dos valores de receitas irrecuperáveis a serem consideradas comparativamente aos hoje contidos na tarifa. Com relação à espera de distribuição, a abordagem adotada para definir a espera não técnica é a comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória da perda é estabelecido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica nos últimos quatro anos civis alcançado pela distribuidora. E no caso da hidropon, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a média histórica de 1,15% sobre o mercado de baixa tensão, medido que, quando ajustado para o valor faturado, resulta em 0,60%. E no que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 0,60% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, pois, mesmo havendo benchmark, não existe exigência de redução do ponto de partida. No que tange às perdas técnicas, estas foram calculadas, considerando-se as características do sistema de distribuição da concessionária, como o ponto de injeção e consumo de energia elétrica e o tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada. O valor de perdas técnicas calculado segundo o módulo 7 do PRODUS foi informado pelo SRD através de uma hora de 121 e o percentual corresponde a 4,059% sobre a energia injetada. Com relação à parcela B, os custos são administrados pela distribuidora. Este é o objeto do qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica. Esta parcela compreende os custos operacionais eficientes ao custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 22,8% em decorrência da atualização dessa parcela de custos no reajuste pelo GPM, descontado o fator X do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. No caso da Hidropon, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre a distribuidora. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução destes custos ao longo do ciclo para que, ao final dos custos operacionais regulatórios, alcançassem o limite superior do intervalo. Porém, uma vez que a aplicação direta da metodologia reajustou na trajetória de menos 3,43% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%. Quanto à comparação realizada entre os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação de 77,72%. E, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o consumidor o valor excedente. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 15,56% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou o impacto na tarifa de 1,10%. A situação devido a majoração da base líquida, em 33,6%, desde o terceiro ciclo de revisão, o aumento do OEC regulatório, que passou de 7,50 para 8,09%, e do início da remuneração sobre investimento realizado com recursos de obrigações especiais, que também contribuíram para o aumento observado da remuneração do capital. Referente à cota da integração regulatória, houve um aumento de 27,94% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que as impactou em 0,66%. A situação provei do aumento de 58,68% da base bruta. E, com relação aos componentes financeiros, a tabela 4 resume os componentes financeiros. No caso da revisão da Hidropam, esse teve uma avaliação negativa de menos 1,54%. O componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta exceto aqueles calculados pela distribuidora, o financeiro da neutralidade da parcela A, cujo efeito foi de 0,49%. O cálculo financeiro de neutralidade dos encargos setoriais foi estendido para toda a parcela A, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários, a serem adotados para a distribuidora de energia elétrica com contratos de concessão prorrogados, conforme o decreto 8.461, de 2015. Dessa forma, a neutralidade da parcela A passou a ser calculada pela avaliação do mercado no período de referência, considerada a referência mensal de valores faturados de cada item da parcela A aos respectivos valores contemplados no processo tarifário anterior. Também contribuiu, para o resultado da neutralidade, a prorrogação das tarifas, diria, não abalá-la para o contrato atual associado ao crescimento do mercado ocorrido. Com relação ao fator X, o valor a ser considerado um reajuste da hidropor, até a próxima realização tarifária, será de 2,37%, que deverá ainda ser somado ao componente Q e ao componente PD definido em cada processo de reajuste. Afim de melhor visualizar a participação de cada segmento do curso na composição da receita, são apresentados os dois grafos, um com tributo, sem tributo, dois com tributo, resume isso aí. Então, vamos ao grafo com tributo. O grafo com tributo, temos uma distribuição de custos, de distribuição na ordem 19,8%, custo de energia 29,82%, custo da transmissão 7,66%, encargos setoriais 11%, tributos 42,58%, portanto, quase metade do custo da tarifa corresponde a tributos. Por fim, o grafo 4 ilustra a evolução das tarifas B1 para o segmento da concessionária, quando consideramos a variação do GPM e IPCA. Então, da mesma forma, observamos aqui a variação do GPM e IPCA, observamos que a curva de variação do GPM e IPCA, desde o último reajuste de 2009, até uma projeção para 2017, temos uma variação só em 2015, que os valores absolutos superaram os valores da variação do GPM e IPCA, desculpe, 2015. Mas, a partir de reajuste de 2016, passa-se a um patamar abaixo, e uma projeção para 2017 seria uma variação para R$ 15,05, o megalo de hora, mas ainda assim abaixo da perspectiva de variação, de projeção do IPCM com IPCA. O gráfico 5 é apresentado, histórico da apuração dos limites globais, proposto pela empresa, em relação aos limites globais, proposto para o período de 2018 a 2022, e uma redução média anual de 3,08% no DEC e 7,27% no FEC. Portanto, nós temos aqui a trajetória da atribuidora, portanto, os valores apurados da atribuidora estão sempre abaixo dos valores preconizados regulatoriamente, e ainda assim, há uma proposta de redução no DEC de 13 para 11, nesse período de 2018 a 2022, e no caso do FEC, também de 11 para 7, portanto, é um desafio importante para a atribuidora. Com relação ao limite de comparação com as de rosto da região, o gráfico 6 apresenta aí uma composição de limites quando comparado com empresas de características semelhantes na região sul, tanto do DEC quanto do FEC. E com relação à compensação, nós temos aqui o valor de compensação de 2014 a 2016, portanto, o valor considerado 2016, observamos um patamar de 10 mil compensações em 2014, uma redução para 7,9% em 2015, depois um aumento para 11 mil em 2016. Tentos postos com o constro de processo 41.500.005467-2016-15, e o 01747-2017-27, voto pela instalação da audiência pública de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em Panabi, Rio Grande do Sul, em 4 de maio de 2017, visando obter subsídios informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da Hidropon e definir os limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras atribuidora de 2018 a 2022. É o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu pela instauração de audiência pública no período de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em Panambi, Rio Grande do Sul, em 4 de maio de 2017, visando obter subsídios de informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da Hidropon e definir os limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora no período de 2018 a 2022. Próximo item.